Tô com fome e quero merendar! Eu tô com fome e quero merendar! Ciclo de vida de uma professora O nascimento Boa noite, queridos! Tudo bem? Sim, boa noite! Ah, bom, vocês vieram aqui, né? Pra poder fazer o parto da criança Com certeza, né? A gente não vê a hora dela nascer E falando nisso, você precisa ir do cabeleireiro, viu, querido? O seu cabelo tá péssimo, ressecado! Como assim você está falando do meu cabelo? Você é o quê, por acaso? Nós somos cabeleireiros e olha, querida, eu tenho um tratamento maravilhoso no meu salão Olha só, vocês vieram aqui pra falar do meu cabelo Pra vocês poderem ter uma filha? Nascimento, o nascimento da nossa filha Ah, tá, pensei, né? Ai, eu enfei a dar ordens no meu cabelo Deixa ele ressecado, não tem tempo pra cuidar, não Mas, ó, querida, passa lá no meu salão, hein? Que eu dou um jeito perfeito no seu cabelo, hein? Na verdade, não É, no nosso, né, João? Com certeza Ok, vamos começar com isso, né? Porque já tá me dando tédio Bora, bora 1, 2, 3, e já! Oh, que lindo! Olha só! Pega a sua filha, querida Ai, vai ser cabeleireira igual nós Será, viu? Sei não, hein? Eu, hein? Mas vamos embora Obrigada Tchau, doutora De nada, querida Vamos Tchau Ai, ai, viu essa médica lupinha aí, hein? É, precisa dar um jeito nesse cabelo, viu? Né? Tá péssimo Bora, vamos pra casa, querida Bebê? Mamãe, olha o que eu sei fazer O quê? Isso daqui, ó Oh, que fofinha essa bebezinha Mãe, coloca naquela série que eu gosto Qual? A das meninas na escola Não, não, você tem que assistir a série das cabeleireiras Sim, eu vou colocar aqui Como assim a série das cabeleireiras? Claro, queridinha Você vai ser cabeleireira igual papai ou mamãe? O que é cabeleireiro? Que corta cabelo, faz penteado Ah, que chato Laís, não, querida Mas é chato Não é chato, filha Eu já vi três vezes esse episódio que tá aí na TV E eu achei... Mas saiu um novo episódio Mas eu achei super chato Eu tenho que ficar fazendo hidratação no cabelo, cortando Ah, não, não gostei Ah, é muito legal transformar o cabelo das pessoas Nossa, filha, você vai ter que ser igual papai e a mamãe Cabeleireiros Ai, por quê? Não queria não Gosto da série das meninas na escola E da professora legal, olha Olha só As meninas na escola Meninas na escola Meninas na escola Meu Deus, viu? Bom, quem sabe ela mude de ideia ainda, né? Bom, filha, você vai ter que cuidar muito de cabelo, viu? Porque a gente é dono de cabeleireiro Dono de salão de cabeleireiro Ah, mas eu não gosto muito não de cabelo Quero já cortar o meu Ah, então eu vou deixar você careca Oxi, não, não quero, não quero Ué, não gosta de cabelo, não vai ficar careca Eu quero ir pra escola Mas filha, hoje é sábado, hoje não tem aula E você ainda é uma bebê, bebê nãozão pra escola ainda Eu quero ir pra escola, eu quero ir pra escola Me põe na escola Não, filha, só quando você ser criança Porque aí sim que você estuda Ah, não chora, queridinha Não chora Já sei Não, eu quero ir pra escola Vamos dar um relêzinho, vem cá Eu vou te levar pra um lugar bem especial Que eu e seu pai, a gente gosta bastante Não, se for ao salão, não quero Deixa eu ver Aqui Ah, não Olha, filha, é bem legal Dá pra pintar o nosso cabelo Não Ó, aqui você vai cortar, fazer penteado Aqui vai lavar Sim Mas é muito chato, olha Não é não, filha Não é, filha, é muito legal Ó, senta na cadeira Muito chato, escola, escola Ai, não vai ter jeito, Violine Vai ter que colocar essa menina na escola Senão ela não vai dar paz Escola, escola Vai quebrar o meu salão, garota Para de pular Tá bom, mas eu quero ir pra escola Agora? Ai, vamos colocar ela na creche Por enquanto Creche, creche, creche Tá bom, vamos ver se está lá Aí amanhã você já vai lá Tá bom? Isso, vamos lá Escola, escola Creche Chega, Laís Creche Calma Eu quero ir logo Vai logo, mãe Que lento Venha Creche, creche Nossa, que legal Aqui dá pra ler livros E brincar com os amiguinhos Sim, aqui tem uns bercinhos Cadê o professor? Não tem ainda, né? É, só que eu já anotei, entendeu? Escola Bom, amanhã você começa as aulas, hein? Tá bom Escola Meu Deus, Laís Para com isso Laís, o que que tem aqui em cima? Vamos ver? Vamos Acho que é brinquedo Onde vai? Olha, é Aqui Deixa eu ver Que legal Ai, que bom Ela vai brincar bastante, né? Sim, ela vai se divertir bastante Mas olha, filha Na sua escola, quando você ficar criança Você não vai ter essas coisas, tá? Por que não? Tem que ser diversão toda hora É, mas vai ter outras coisas, entendeu? Ah, mas tudo bem Eu gosto de escola Gosto de creche Já vamos dormir logo Para eu poder ir amanhã Vamos, mãe Nossa Mas já tá de dia ainda, filha Dorme, dorme Que dormindo tá na hora ainda? Tá doida? Vamos logo Vamos logo Tá bom, filha Ai, ai, ai Deixa eu ver se já tá de dia Tá de dia Mãe Pai Cresce 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 Venha, venha Já tá de mochila e tudo Meu Deus Essa criancinha, viu? Vamos logo Eu não posso perder O primeiro dia, mãe Calma, filha Ainda tá cedo Não dá tempo Escola E creche Eu quero muito ir Eu vou Eu vou agora Pronto, filhinha Chegamos Tchau 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 Oi, tia Oi, tudo bem? Estou bem Bem-vinda à escolinha Obrigada, tia Que legal Meu primeiro dia, sabia? Ai, que bom Você vai adorar aqui É legal ser professora Com certeza É muito gratificante Ensinar as criancinhas A pintar A escrever Você quer ser professora Quando crescer? Eu acho que sim Mentira Mas eu vou brincar agora Tchau Tchau Oi, amiga Oi, tudo bem? Tudo O que você quer ser Quando crescer? Ah, eu vou querer ser Uma professora Eu também Eu acho que eu vou querer mesmo Espero que um dia eu seja Amiga nossa Você é uma bebê gigante, hein? É porque eu como muito, sabe? Ah, tá Ah, mas eu espero muito ser professora Amigo dia Eu vou ser sim Com certeza Aí a gente vai ser amiga Sim Criança Nossa, que legal Esse site aqui Que mostra qual a sua profissão Que você vai ser Quando crescer Vamos ver o meu resultado Deu professora Nossa, eu acho que é o destino, hein? Eu tenho certeza Que eu vou ser professora Quando eu crescer Mas eu tenho que falar bem baixo Porque senão minha mãe vai ouvir, né? Ai, meu Deus Oi, pai O que você tá prontando Com esse laptop aí, garota? Eu tô jogando no tablet, ué Eu tô jogando joguinho de profissão, hein? E deu que eu sou... Cabeleireira Professora Ah, não Ah, não Que professor só fala nisso Fala sério, viu? Ué, pai Mas é legal esse professor Eu queria Ai, ai Quem sabe o dia se muda de ideia mesmo, viu? É Ai, meu Deus Vocês bem que poderiam me dar uma lousa, giz E alguns livros, né? De presente de dia das crianças De aniversário De Natal Mas, filha A gente já tem muitos livros aqui em casa Então não precisa de mais Mas livros de como se tornar uma boa professora Tem também aqui na internet uma lousa Pra eu poder... Filha A gente vai comprar coisas de cabeleireiro pra você, viu? Sim, vão comprar um kit de mini cabeleireiro Eu também Ai, não Sim, Laís Por favor, criança Ai, eu vou comprar uma bonequinha pra você arrumar o cabelo dela Mas eu queria lousa, livros e giz Não, filha Isso não tem graça de nada Claro que tem É super legal cortar cabelo, pintar, pentear Sim Nossa, você vai adorar Não acho legal E além do mais, eu quero ir pra escola, ok? Tá bom Então você arrume pra ir pra escola Uhul Nossa, porque quem será que vai ser o dono do nosso cabeleireiro quando a gente ficar velho? Tem que ser ela Tem que ser ela, porque ela é a única da família que tem que ser Exato Senão a gente vai ter que vender o nosso salão Que pena, viu? Sim Bom, quem sabe lá quando ela for adolescente A gente leva ela pra fazer uns cabelos, né? Vai ser muito divertido, não é mesmo? Sim Uhul Bom, agora eu vou trabalhar e você vai levar ela pra escola? Sim Tá bom Tchau, querida Vou ficar esperando ela aqui Tá, tchau Vamos mãe, a gente tá atrasada Tá bom, filha Vamos A gente tem que ir logo, mãe Eu tenho certeza que eu tô super atrasada Vamos E o carro ainda tá no meio do caminho Ai, eu não sei quem colocou isso, mas vamos Vamos rápido, mãe Tá, filha, tá bom Ai, eu vi aqui que tem que chegar cedo na aula Senão vai ser suspenso Aqui, filha Tchau, mãe Tchau Ai, meu Deus Oi, amiga E aí, tudo bem? Oi Nossa, que legal te encontrar aqui, hein A última vez que eu te vi A gente foi na creche Sim Ai, amiga, como foi seu dia? Foi legal? Ah, foi bem divertido Ai, que tudo Vamos pra sala, então? Sim, vamos Ai, professora, bom dia Oi, alunos, tudo bom? Sim Tudo, professora Qual vai ser a aula de hoje? É A aula de hoje vai ser matemática Abra um livro na página 21 E faça um exercício em silêncio, hein, garotas? Tá bom, professora Ô, professora, mas me tira uma dúvida Ok É legal ser professora Porque eu acho que eu vou crescer Quando eu crescer Com certeza É muito legal Mas, assim, tem umas crianças que falam demais E atrapalham as aulas Mas, fora isso, é muito legal, sim Mas é só dar um puxando de cabelo que resolve, né, professora? Não, não pode puxar cabelo de criança, não Tem que chamar atenção Se não resolver, leva pra sala do diretor Ah, entendi Ah, professora, mas eu vi aqui no meu tablet Que os professores, eles são bem legais E eu gostaria muito de ser, entendeu? Então eu acho que eu vou ser sim, professora Eu vou ler bastante livros Ah, seria interessante Eu também vou ser Muito bem, mas pra ser professora tem que estudar muito Eu vou, professora O que você prefere? Ser cabeleireira ou professora? Professora, claro É, então, professora Mas meus pais, eu acho que eles não gostaram da ideia, não Ah, porque seus pais são cabeleireiros, né? É claro que eles querem que você seja, né? É, todo mundo conhece eles aqui em Brookhaven Sim, seja igual eles Mas você que sabe, né, do seu futuro Você que tem que escolher o que você gosta Sim, professora Mas eu acho que minha mãe tá vindo me buscar Tá bom, querida Tchau, tchau, criança Tchau, amiga Não esqueça as atividades, hein Tá bom Tchau, amiga Te vejo outro dia Tchau, olha sua mãe ali Ah, ela chegou Mãe Oi, filha Mãe, hoje em dia foi muito legal na escola Ah, sério? Sim A professora falou que é muito legal ser professora Então eu acho que eu gostei muito E ela passou uma atividade super legal sobre profissão E eu marquei que eu queria ser professora É? Sim, mãe, muito legal, né? Chegamos Oi, pai Oi, eu tenho uma coisa pra te dar muito legal, Laís Venha cá O quê? Um livro? Zilousas e giz? Não É um livro Adivinhou? Um livro? Que livro? De como ser professora 2.0? Não É outro tipo Deixa eu pegar Ah, o papai já tá com um na mão Esse daí É Deixa eu pegar Olha só esse livro De vários cortes tendências de party Deixa eu ver Pai, mas aqui só tem um monte de gente com cabelo cortado Eu não achei graça Filha, mas esse livro é super caro Foi dois mil reais Mas por que você comprou ele? É o livro que todo cabeleireiro quer ter Com os cortes exclusivos Sim Mas eu não achei legal, não Vocês podem pegar pra você Vou deixar aqui em cima da mesa Não, filha Laís, não acredito que você fez isso O que foi? Mas eu não achei legal Eu pedi outro livro pra vocês Vocês não me deram o livro que eu queria Mas o seu pai, ele comprou pra você, filha Meu Deus, Laís Mas pai Você não quer ser Não, eu não quero Meu Deus Eu tô triste agora Na internet Que é muito legal ser professora Cuidar dos alunos Ensinar ele as coisas Eu quero fazer isso Eu não quero ser a cabeleireira não Cuidar de cabelo não Mas e se tem aluno bagunceiro Que não vai parar de se mexer É só, sei lá Eu falo pra ele parar Ou manda pra diretoria Mas não é tão fácil assim, tá, filha? É o de menos Isso daí é o de menos Eu vou estudar no meu quarto Ai, ai, Laís Tchau Tchau É, Aline Não tem jeito Essa menina vai ser professora mesmo Ela não gosta de cabelo Mas Eu vou deixar ela careca João O que foi? Pode ser que ela mude de ideia Quando ela for adolescente Sei não, viu? Ela tá muito redutiva Ela não vai mudar de ideia Ela vai querer ser professora É, mas tomara que um dia ela esqueça isso Adolescente Nossa, esse livro de 10 curiosidades Sobre as professoras É tão legal Mas tão legal mesmo Que, nossa, realmente Já quero começar a trabalhar como professora Eu nem tô acreditando Que eu achei esse livro Ele é perfeito Sério Eu preciso agora Ficar maior de idade É pra eu poder conseguir trabalhar logo Como professora, né? Estudar tanto Pra poder ser Então eu vou continuar estudando aqui Porque é muito importante pra mim João Oi Tá na hora de a gente levar A nossa filha lá pro salão Verdade Você pegou a maleta dela? Sim, peguei Vamos lá Laís Filha O que? Eu tô estudando Entra Vem cá A sua mãe tem uma coisa pra te dar muito importante Por que ela tá tudo arrumada? É só roupa aí, hein? É roupa social que professores usam, ué Mas a minha ainda não é especializada Você é adolescente? Você é adolescente ainda? Mas vida ri Eu quero ser assim, ué Ai, tá bom Bom, Aline, fala pra ela da novidade Que novidade? Filha O que? Vai ser uma surpresa pra você Ah não, quando vocês falam de surpresa Parece que a coisa fica horrível É ruim, não? O que, menina? Vocês nunca me deram uma surpresa boa Como assim, filha? A gente sempre tenta te agradar e você sempre fala isso Mas, mãe, você só quer me dar coisa de cabeleireiro Sendo que já... Eu não quero ser isso Mas, filha, vem cá Ai, tá bom O que foi que aconteceu? Ai, filha, você vai ver na hora, vem Na hora? Eu tô com medo desse na hora Mãe, por favor Eu sou adolescente Não tem o que eu falar O que a gente tá fazendo no salão de vocês? Bem, agora você vai ver aqui um pouco Você vai trabalhar esse dia Só esse dia Trabalhar? Por que eu vou trabalhar? Eu não sei nem fazer um corte de cabelo Sabe sim Hoje vai chegar aqui uma cliente E você vai fazer um teste nela Gente, eu vou acabar com o cabelo dela Não vai, não Você viu muitos livros A gente te deu muitos vídeos pra você ver Ela chegando Eu preciso contar uma coisa Eu não vi nenhum desses livros O que? Você tá louca? Loura Não vi nada Não é isso Dê pra ela a maleta das coisas dela Aqui, filha Aqui tem sua tesoura Sua escova Cadê a maleta? Aqui, filha Deixa eu ver, mãe Ai, meu Deus Mas e agora? O que eu vou fazer? Filha, agora a gente vai ter que ir Se vira Porque você tem que se virar Tá bom? Tá bom, é Ai, moça Vai que eu preciso ir no banco Fazer umas coisas Tchau, filha Tchau Oi, moça Tudo bem? Ai, quero o meu cabelo bem limpo e... Quer fazer um corte de cabelo? Sim, sim Como? No ombro? Ah, deixa eu ver É, no ombro Ah, tudo bem Vamos lavar aqui seu cabelo então Vem, moça Tô indo Vai, deixa eu ver aqui se eu consigo lavar seu cabelo Nossa, moça Quantos dias você não lava seu cabelo? Ah, um mês Você tá doida? Eu que não entendo muito de cabelo Já sei que isso tá podre Como assim você não entende muito de cabelo? Por que que você tá aqui então? Não, não, não Deixa pra lá, moça Vem aqui, ó Vamos ali fazer aqui o corte, tá? Eu sou... Eu sei fazer esse corte, tá bom, moça? Tá bom, mas se você cortar meu cabelo todo Eu não vou te dar dinheiro nenhum Não, tudo bem Fica tranquilo, ó Vamos cortar aqui, ó Em um, em dois e três E já O que que você fez com o meu cabelo? Eu só cortei, moça Tá tudo bem Relaxa, vai crescer Cabelo cresce Tá tudo escranhado Eu esperei muito Mas muitos anos pra crescer Moça, mas tá lindo seu cabelo Não Olha esse meu cabelo Tá tudo espetado Mas você não gostou? Não, eu não gostei Vou falar com o gerente agora Gerente, gerente Não, moça Calma, calma Ai, o que que tá acontecendo aqui? O que você fez no cabelo dela? Ela cortou meu cabelo todo E olha, meu cabelo tá escranhado Ai, meu Deus Eu não vou apagar não Tchau Moça, peraí Paga logo o meu dinheiro Meu Deus Lá, isso que você fez no cabelo da mulher Pai, eu falei que eu não sabia fazer isso É, literalmente Você não tem jeito pra isso, garota Meu Deus Você é um fracasso É, melhor você não ser cabeleireira mesmo Jesus amado Eu falei Faz tanto tempo que eu digo isso Vocês nunca me ouvem Nossa, mas eu bem que falei pra minha mãe Pro meu pai Que eu realmente não conseguia fazer cabelo Que eu não sabia E eles não me ouviram direito Mas tudo bem Agora eu vou aqui, né Tentar ser professora Pelo menos um dia aqui na creche Espero que dê certo E se realmente dê certo No futuro Quando eu estiver adulta Eu já vou estar trabalhando em uma escola Com alunos maiores Eu espero que dê certo mesmo Adulta Uhul Hoje vai ser meu primeiro dia Que eu vou estar dando aula para os alunos, né Agora estou adulta Consegui me formar na faculdade E agora sim Eu vou conseguir dar aula para os alunos Como eu tanto sempre sonhei Agora eu vou ser realmente uma professora E agora eu já vou indo para a escola, né Porque eu não posso perder tempo Eu tenho que dar aula para os meus alunos E eles já estão me esperando, inclusive Bom, melhor eu ir Senão eu vou me atrasar Mãe Pai, eu estou indo para o meu primeiro dia de trabalho Como professora Tá bom, filha Vai lá Vai lá Boa aula pra você com seus alunos Que eles não façam bagunça, né É um pouco difícil não fazer Mas tudo bem, né A gente releva Tchau, pai Tchau, mãe Tchau, filha Ai, pode ir com o carro, viu É, eu vou com o carro mesmo, mãe Tchau Tchau Ai, bora lá Que eu já estou Nossa, eu estou nervosa Eu acho que vai dar tudo certo Espero que os alunos gostem de mim, né E a escola aqui perto de casa Então me atrasar Eu nunca vou Oi, meninas Oi, professora Oi, professora Oi, eu sou professora nova Meu nome é Laís Qual é o nome de vocês? Meu nome é Maria E o meu é Kátia Ai, que nome lindo, meninas Quantos anos vocês têm? Só por saber o tipo de matéria que eu vou dar aqui pra vocês Eu tenho 10 Eu também Há 10 anos, então a gente vai falar sobre geografia, né A primeira aula de hoje vai ser sobre geografia E eu quero que vocês me falem os países que vocês conhecem Que vocês gostariam de viajar Diz aí Bem, eu queria ir para São Paulo E eu queria ir pra Bahia Mas, meninas, isso não é um país? É o quê? É o estado Ai, são cidades Ai, desculpa, professora Você falou que queria o quê? Pra Bahia? Sim E ela pra São Paulo? Meninas, mas isso daí não São países não Faz parte do Brasil, né Por favor, meninas O Brasil é um país, né Ai, tá bom, professora Desculpa, a gente precisa estudar mais um pouquinho Mais um pouquinho? Mais um pocão, né Ai, professora Eu tô com dor de barriga, dor de barriga Ai, eu vou pro banheiro Não, meninas Vocês não podem ter permissão Espera, sentem uma de cada vez, viu Mas eu não quero ficar sentada Kátia, pelo amor de Deus Ai, já tá na hora do recreio Recreio, recreio Não, Kátia Ai, eu quero recreio Maria, olha só Ainda não tá na hora do recreio, meninas Mas eu posso ficar em pé um pouco? Só um pouquinho Não, meninas Tem que sentar A aula de geografia não acabou Agora vocês não tem que Ai, eu quero pular Eu quero correr Não, eu quero E Maria, sentem Ai, que coisa chata Kátia, esse é o meu lugar Ai, sorry, querida Gente, mas olha só Peguem aí o... A folha que eu vou distribuir pra você Alma, vai pra você Folha, Maria Vocês vão escrever pra mim 10 países mais famosos do mundo Livro, livro, livro Não, não, não Vocês vão escrever os países que o pessoal mais quer viajar Estados Unidos, França, Portugal Disney Disney é dos Estados Unidos, Maria Ai, eu quero ir pra Disney Ai, também Mas é Disney nos Estados Unidos Eu quero ir agora pra Disney 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 Silêncio Silêncio Nossa, viu Não sabia que trabalhar Como professora Era tão cansativa assim Ainda mais com alunos de 10 anos Idosa Ah, não acredito Que eu ainda tô indo pra escola Dar aula pra esses pestinhos Vamos ver como vai ser a aula de hoje Porque eu já estou dando aula para adolescentes E isso já está ficando cada vez mais difícil Mas vamos lá, né Espero que a sala esteja em ordem Porque hoje é prova O que é isso, hein? Tô com fome e quero merendar Eu tô com fome e quero merendar Ei, o que é isso? Oi, professora Já é beleza Já é, beleza nada Todos sentados Vem dançar aqui, professora Mexa esqueleto Tô com fome e quero merendar Nicole, pra sua mesa Fábio Eu tô com fome e quero merendar Ô, vocês tudo pra sua mesa agora Júlia também Parem de dançar aqui não vem Ai, meu Deus, que velha chata Chata Fábio, me respeito que você não tá falando com a sua mãe, querido Vamos, todo mundo senta na E Vai, Léo Poxa, tava mó legal ficar dançando Até a senhora chegar e perder a graça Fábio, a gente hoje não tá com gracinha A escola não é lugar para isso, tá bom? Ah, honra Respeito com todo mundo aqui na sala, por favor Tô com fome e quero merendar Não, 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 não Já era do recreio, do intervalo, hein? Tô com fome, hein? Vocês dois vão tomar suspensão Não, 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 não Sorry, professora É Olha, hoje é dia de prova sem colar Tá? Tô com fome e quero merendar O quê? Prova? É, prova Uma prova pra você Outra prova pra você Pra você Ai, que chato Deveria ser de rock Que rock, menina Olha só Vocês podem me respeitarem fazendo toda essa prova Quem tirar cinco já era Ah, quer saber? Eu tô nem aí Tô com fome e quero merendar Menina, Fábio Volta, volta, gente Eu não vou fazer prova de nada Tchau, professora Tchau Fui pro intervalo Vocês são malucos? Onde vocês estão indo? Tchau, professora Leonardo, você já era Vou falar pra sua mãe Tô nem aí Olha só Que pestinhas Eu realmente já não consigo mais dar aula pra esses pestes Eu preciso sair dessa escola E eu vou logo me aposentar Porque não tem como mais Minhas costas não me permitem mais trabalhar E também minha paciência não dá Eu já sou velha Eles vão acabar me matando Ai, vai pra casa Ai, ai Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto